Nos Estados Unidos, uma forte onda de calor tem levado o país a atingir temperaturas recordes. Vamos a Nova Iorque conversar com a Priscila Rodrigues. Ainda bem que teve uma chuva para aliviar a sensação de calor. As chuvas chegaram na semana passada com a tempestade tropical Elsa, que causou vários pontos de alagamentos na cidade. Passageiros no metrô chegaram a andar com água na altura da cintura. Mas as intensas chuvas ainda não trarão alívio ao calor. Nesta semana elas continuarão. Na próxima quinta e sexta-feira, a temperatura volta a subir para a casa dos 35 graus, com chances de tempestades durante a tarde. Após o transtorno ocorrido na semana passada em relação às enchentes e alagamentos, o Sistema de Trânsito de Nova Iorque e a Autoridade de Transportes Metropolitano disseram que já estão tomando medidas de precaução, incluindo equipes de pré-posicionamento ao longo de avenidas importantes, verificando geradores de emergência e o aumento de funcionários para minimizar interrupções de serviço no metrô. O nordeste americano tem visto um aumento significativo na intensidade dos eventos de chuva nas últimas décadas, coincidindo com o aumento das temperaturas devido às mudanças climáticas. Temperaturas mais altas aumentam a velocidade da evaporação e disponibilizam mais água na atmosfera, que favorece a formação de tempestades. Priscila Rodrigues, de Nova Iorque, para o Cantão Nova Notícias, edição da manhã.